É o que você acha? Uou! Ui, que brilho! Deixar, dá um sol do partido, não, DJ! Tô com medo aqui com vocês, eu tô com medo! Jogamos em! Jogamos em Brasil! Veio do Rio de Janeiro Jogando pra Maria Jogando pra Patrick Uma mudança de pura Passo de aprender O valor do segundo Já vou pra baixo Joga na cima, cinco lindos! Xigar, xigar Tudo lindo Xigar, xigar Pule, 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 pule Xigar, xigar Pule, pule Xigar, xigar Pule, pule, pule Bom, minha galera bonita Eu sou Renatinho da Bahia Queria mandar um abraço especial Pro meu amigo Baby Baby Danado O frango assado mais gostoso do Rio de Janeiro Eu já comi E vou voltar a comer várias e várias vezes Aí no tanque Tamo junto e misturado, Baby Vida Vida Sua Beata Parque Sigar Põe